Um, dois, três, quatro Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados da maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Que por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo E até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado aos seus pés eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Que por você eu faço tudo Vou mendigar, roubar, matar E até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos seus pés com mil rosas roubadas Exagerado Exagerado Eu adoro um amor inventado Oh, yeah